Música Oi meus amigos, então eu vim fazer um vídeo de comprinhas que eu fiz Eu vou mostrar pra vocês É... é comprinhas de inverno, tá? Eu comprei essa blusa de frio, de moletom, porque eu adoro moletom muito frio Aqui assim, ela é pink, tá? Aí ela tem, tipo, ó, pelinha de animalzinho assim, por dentro Ó, aqui por dentro dela ainda tá com a etiqueta, tudo, ó Por dentro dela é normalzinha, de dentro do moletom, tá? Agora eu vou pegar... vou pegar uns vestidinhos que eu comprei, peraí É da BQ, tá? É uma marca que eu descobri, ultimamente Achei super legal, tá? BQ, é escrito no saquinho, esse também é da BQ Vou mostrar primeiro de plush Achei super legal esse de plush Ó, no saquinho Não sei se vai dar pra vocês verem, mas é escrito BQ Olha, BQ, tá? Ui, bagunçou Gente, tá... Tudo que tá com... Ah, tá Pensei que não tava com foco É... Ele tá aberto Ah, não, tá do lado da vez Ele tá meio abertinho Mesmo Deixa eu desvirar Porque minha mãe adora Esprimitar minhas roupas E deixar do lado da vez Tá Ó Ele é de plush Todinho, é azul Tá, ó Ele tem meia barrinha assim, ó Como pra vocês verem Barrinha meia assim A golinha assim, ó Meia altinha Ó, é escrito BQ Não tem site, tá? De Samgif Mas achei bem legal Na manga é escrito BQ Aí tem o macaquinho Não sei se vocês conhecem essa marca, tá? Eu achei novidade pra mim É... Aqui também tem o macaquinho, ó É... Eu vou... Eu encomendei Porque é sobre encomenda O preto e o pink Tá, agora pra mim Comprei esse daqui também O vestidinho Ele é cinza com pink Ele tá aberto Deixa eu fechar o zíper dele Deixa eu fechar o zíper dele Aí ele já é meio esportizinho Tá, gente? Aí é todo mini vesti Ó, a golinha dele já é assim Com esses cordãozinhos O zíper pink Ó, o macaquinho pink E a barrinha pink Tá? As manguinhas também é pink E ele também É da BQ Tá, gente? Dois... Então é isso que eu comprei Por enquanto, tá? Tô com o make Azul e rosa Que eu vi no No orkut da Pá Tá? Eu vi, achei legal Interessante E fiz Pra ver se eu combinar comigo Achei que ficou legal Tá bom? Espero que tenha gostado Beijinhos Tchau, tchau Tchau